Música Salve rapaziada, beleza? Christian DML na área, trazendo mais um episódio da nossa série O Colono E bom rapaziada, quem lembra aí que tive o rapaz da Jundir aqui para fazer a manutenção aqui periódica Dar uma revisão aqui na máquina, né? E ele disse que tinha que trocar algumas peças Então ontem de noite ele me ligou perguntando se tinha a disponibilidade dele vir aqui hoje, né? Fazer essa reposição dessas peças Aí eu trouxe a Jundir lá do outro galpão para cá Porque lá eles estão mexendo, eles estão arrumando ainda lá o galpão Está quase pronto o nosso galpão novo Lá tem uma poeirama e tudo lá, eles mexendo lá na obra Resolvi trazer a máquina para cá porque ela vai ficar o dia inteiro aqui desmontada O Júnior ainda não chegou, né? Ele disse que vai ficar lá no pai dele ainda Ele fez lá os exames, tem que esperar o exame sair e tudo Provavelmente amanhã, no máximo depois de amanhã, ele já está de volta já aí trabalhando firme com nós Deixa eu ver ali que o homem já chegou, né? Bom dia, seu Christian Como é que estamos, seu Lúcio? Tudo certo? Tudo certo, né? Vamos que vamos, né? Vamos, vamos, não podemos parar Tá aí a Maquinona É Vamos se atracar, né? Porque o dia é curto, né? Ah, não Temos que aproveitar aí Bom, bom Ô, seu Christian, aquele dia até eu esqueci de comentar com o senhor Ah, eu não presto a serviço para John Deere, sabe? Eu faço uns bicos por fora e trabalho com várias marcas também Tanto de plantadeira quanto... Opa, saltou uma motosserra aí da mão Falando em manutenção, até de motosserra sai manutenção Até de motosserra também, se precisar, estamos ordens também E até a linha de tratores e tal também Massa e New Holland John Deere, o que tiver, sabe? Não trabalha só com a John Deere, sabe? Então, se precisar aí, às vezes, de repente, no fim de semana Ou um feriado, de repente Se o senhor precisar aí de um mecânico aí Para estar fazendo alguma manutenção, regular plantadeira Como está chegando na época de plantio aí, né? Então entendo aí de várias marcas de plantadeira E eu consigo peças também por fora Sabe? Aí, se o senhor precisar de qualquer coisa aí É só me avisar que a gente dá um jeito também Ah, mas isso aí é interessante É, não, não é Bem interessante E essa questão até Eu tenho, né? O Júnior, ele entende bastante de mecânica, né? Mas é sempre bom também o cara ter uma Uma outra opção também, né? Que nem hoje aí, o Júnior não está aí Ele podia estar aí para estar olhando Tu fazendo tudo isso para ele já aprender, né? Aí muitas vezes o cara precisa Que nem isso na época da planta Até não sei De repente vão ver Porque já que eu vou ter que comprar as peças Se tu consegue também as peças De repente a gente pode ver alguma coisa contigo Porque uma plantadeira tem Eu comprei todas as botinhas Todas as molas Coisas Eu comprei tudo de uma Mas a outra eu vou dar uma revisada Até de repente fizemos o seguinte Já vamos fazer o seguinte Vamos deixar até meio combinado Num próximo domingo aí Que tu puder vir Venha aí E dá lá uma olhada Em todas as duas plantadeiras E tentar já deixar assim Ela regulada Para milho e soja Já tudo certinho ali Os espaçamentos Eu já te digo mais ou menos Quantos grãos eu quero por metro Deixemos já ela prontinha Tudo certinho O Júnior, ele deu uma revisada, sabe? Só que o Júnior, ele deu uma revisada de mecânico, sabe? O que acontece? Ele viu ali, ó Isso daqui tá bom Isso eu tenho que tirar Isso eu tenho que trocar Ele revisou uma que nós compramos Só que o que acontece? Eu quero é regulagem agora Eu quero Eu quero assim Se eu Digamos um exemplo Eu quero que caia um saco De semente por hectare E uns 5, 6 sacos de adubo por hectare Digamos um exemplo Eu quero que caia isso Então eu quero que deixe a plantadeira regulada Pra cair exatamente isso Então é isso daí Que me falta ali nela, sabe? Porque É que de repente Sim, pra regular O bom mesmo É quando vai iniciar, né? Dar a largada Que daí a gente já pega E vai plantando E a gente já vai olhando Conforme vai Como vai ficando, né? Até tipo assim Às vezes na parte da manhã Seu Cristo vai começar Tipo Ah, vou começar a plantar tal dia, né? Aí o senhor me avisa Ó, vou começar tal dia A gente vem Eu venho bem cedo Antes do meu horário de trabalho, sabe? Sim E vem aqui E regula a plantadeira pra ti, sabe? Deixa ela afiadinha pro plantio, sabe? E daí fica melhor Que a gente assim Ah, a gente regula, sabe? Assim, mas na hora que vai plantar A gente não fecha bem certinho, né? É, tem isso também É, então o que a gente já pode Já deixar um pouquinho certo É, de repente Dá uma olhada Num domingo Tu vem aqui E olha Dá uma revisão boa De mecânico mesmo Dá uma revisão boa ali E vê se precisa Comprar alguma coisa O que acontece? O Júnior me relatou Só Ah, trocar ali Aquelas botinhas Do plantio direto Uns disquinhos desencontrados Essas coisas bem aparentes Mas daí eu queria Uma revisão mais profunda, sabe? Algum rolamento interno Ou uma rosca sem fim De dentro da plantadeira Aquela parte ali Que vai inoculante Aquela parte elétrica Eu quero uma coisa assim Bem completa Porque eu não posso No meio da planta Essas plantadeiras parar Porque um dia delas Parada no meio da planta É prejuízo pra mim É, você tem que estar Afiado, né? Não tem choro, né? Isso, não É isso aí que eu queria ver contigo Eu queria ver se De repente tu vinha Primeiro tu regula tudo Assim, né? Faz ali a revisão dela O que tiver que trocar Tu vem Me passa uma relação Que nem tu me passou, né? A da relação de tudo, né? E aí a gente já Já vê isso daí Porque eu prefiro gastar Um pouco agora Do que gastar depois, né? Isso Pra mim Pra mim é tranquilo Se sábado ou domingo Aí se precisar de qualquer coisa Até se o senhor precisar Eu vejo que o senhor Tem bastante maquinário Bastante coisa E no plantio aí Provavelmente vai ser bem corrido, né? Até se de repente Precisar Eu sei também trabalhar E com maquinário E sei trabalhar com tratura E plantar Também De repente Se o senhor precisar Até às vezes Um funcionário Um empregado aí Eu também sei trabalhar com isso Ah, isso daí Pode ser importante também Eu acredito que Eu vá até precisar mesmo Porque de repente Eu não sei se eu não vou ficar Um Plantando Em dois turnos Eu tô pensando nisso daí E aí o que que acontece? De repente eu deixo o Júnior num turno E aí tu podia pegar Num outro turno No final de semana Sabe? Isso Aí eu tô precisando trabalhar Então Se o senhor puder De repente ajeitar pra mim Esse tipo de coisa aí Eu fico muito agradecido Não, até é bom Porque Como a gente tá dentro da janela Então eu já deixo Pra começar a plantar Bem num sábado Já deixo pra começar a plantar num sábado Que daí tu vem Me regula toda a plantadeira E já traquei uma plantada E aí eu aproveito Porque daí Num sábado E num domingo Tocando nos dois turnos Eu acho que eu deixo Aquela lavoura Lá de cima da soja Toda plantada Numa tracada só E eu acredito que sim, né? Vamos ver, né? Vamos ver E aí dá pra ficar Que nem, ó De noite Só o Júnior trabalha A noite inteira E durante o dia Daí fica eu e tu Com as duas plantadeiras ali, né? Aí eu acho que rende o serviço Tem que aproveitar o tempo bom, né? Quando eu firmar o tempo pra plantar, né? Tem que aproveitar, né? Aí o que que de repente dava pra fazer? De repente tu podia vir Uma semana antes, né? Que nem até o Bora Nesse final de semana Se tivesse pra te vir Pra time já de Já me olhar ali as plantadeiras Isso Ou de repente Ou de repente Ou fizemos o seguinte Lá Jundir não sabe Quanto tempo tu vai levar Aqui pra arrumar Essa daqui, né? Fizemos o seguinte Termina de arrumar Essa daqui Monta a toa Monta tudo que tem Pra montar aqui A parte da plataforma Ali que eu falei Também pra trocar Monta tudo E aí depois Já vamos lá E tu já dá uma olhada Nas plantadeiras E aí no final de semana No final de semana Tu já traz as peças Tudo que tem Pra nós botar ali Porque daí Tu já pode Me passar o orçamento Certo, né? Sim, é Que daí eu já vejo O que falta Eu já entro Em contato Com o meu fornecedor Ali Com o meu colega Que vende peça E eu já consigo Ter o valor Pro senhor Já de cara Assim Isso Daí pra mim Já fica melhor Nós fazendo assim Eu acho que assim Já fica legal Bom Não vou te trovar Aí teu trabalho Deixar te trabalhar Um pouco aí também É, sou obrigado Por me tacar aqui Porque aqui Vai ser demoradinho Que tem bastante coisa Pra fazer Tem que regular A régua Tudo certinho Ah não? Deixa aí pra ti Que eu não vou te trovar Tu já deixamos Meio certo assim Então Então deixamos conversado Então já fim do dia A hora que acabar aqui A gente vai lá Olha então E deixa tudo Tudo Na feição já Certinho então Deixar tu aí Que eu tenho Tem umas coisinhas Pra fazer aqui também Beleza Eita Bom rapaziada Eu tenho Uma outra coisa Já pra fazer Que Provavelmente Acho que amanhã Ou depois de amanhã O galpão Já vai estar pronto lá Eles terminando O galpão Eu já vou começar A fazer a mudança Das coisas Tudo pra lá Eu acho que eu vou pegar Um reboque Não sei se eu pego Ele com o G Eu vou ver se o G Tem um reboque Pra emprestar Porque daí Eu vou ficar fazendo Um serviço Com o Júnior assim Eu vou ficar Eu venho aqui Encho Um reboque Com esses pallet Aqui E largo O outro reboque Lá E aí o Júnior Fica levando As outras coisas Descarrega aquele lá Aí eu volto aqui Carrega o outro E assim eu vou Até a gente levar Todas essas Esses pallets Pra lá Porque daí Esse dos pallets Eu quero ver Se vai ser as primeiras Que eu vou Gastar né Dá pra acabar De uma vez Com essas sementes Aqui né E aí depois Eu fico tudo Com os bags Esses venenos Também tudo Eu tenho que levar Pra lá Bate todos esses galões Pra lá já Ou também Subir É aí que eu acho Que eu vou bancar O burro Eu podia deixar O fertilizante E essa semente Pra usar nessa área Aqui E aí eu já Limpo tudo Aqui Não preciso trazer Nada de lá Pra cá É Eu acho que é isso Aí que eu vou fazer O que daí Vai faltar Até aqui Vai faltar semente Tem que comprar Acho que mais É Eu acho que é isso Aí que eu vou fazer Eu acho que eu não vou Eu não vou levar Nada disso aqui Pra lá não Não Porque daí Eu acho que eu vou Estar perdendo Tempo de serviço Acho mais fácil Fazer isso Ou menos E aí depois A única coisa Que eu faço Eu levo a carreta Lá pro Júnior Levo a carreta Pra lá E o Júnior Vai descarregando Os bags Já botando lá dentro Do nosso galpão novo Acho que é isso Aí que eu vou fazer Vamos dar uma olhada Em que o homem Tá fazendo Trocar o filtro de ar Que ele não tinha Aquele dia junto Agora já tá Liberado Lá em cima Faltou aquele dia O filtro de ar Agora já tá Mil por cento E a plataforma Já chegou a mexer Nela ali também Ou não Já tô desmontando ela Já engatei ela aqui Já pra Não fica mais fácil Vamos dar um Lento nela aqui Deixar reguladinho Certinho Tá tudo Saquina nova Assim é É bom de mexer Tá tudo Trafuso Não tem nada Ferrujado Assim né Tá tudo Fácil pra soltar Sim Não, não Aqui tá barbada De mexer Isso que é bom De trabalhar em concessionária Concessionária A gente só pega Coisa boa assim Pra trabalhar Geralmente É Bah É que a maioria Das vezes Quando passa a garantia Assim passa o tempo Delas O pessoal já Começa a cair Foda da concessionária Querendo ou não É mais caro O cara Fazer manutenção Pela concessionária Ela tem um custo Maior dela Lógico Tem todas as garantias Por trás É É Que nem Até que passa a garantia O bom é Sempre fazer Concessionária Pra não perder nada Se tem algum Problema na máquina É fácil De conseguir a garantia Não, não Com certeza Não, não Por isso que Por enquanto Eu tô fazendo também Mas até que dói no bolso Rapaz do céu Minha nossa Isso Bom Deixa eu terminar O teu serviço aí E E eu vou Encerrando O episódio Por aqui Rapaziada Queria agradecer Mais uma vez A presença Do nosso amigo Do Eloilton Eloilton FS Rapaziada Quem não conhece Tem o canal Dele aí Também Ele também Grava vídeos aí Rapaziada Quem puder Dar uma passada Lá no canal Dele lá Daquela força lá A gente também Agradece Valeu Obrigadão pela força Eloilton Aí que é isso Tamo junto né Tamo aí pra Pra se ajudar né Calma Tá certo É isso aí mesmo Pô rapaziada E a Hashtag De hoje Vamos deixar aí A hashtag John Deere Vamos botar JD Que é mais fácil né Ah sim Hashtag JD Que é mais fácil Porque no último vídeo Que eu e o Eloilton Fizemos A gente esqueceu De deixar A gente ficou tão emocionado Que acabamos esquecendo Da hashtag Eu ia ter botado Daquela vez A hashtag Revisão Da máquina Eu ia botar A revisão E aí Mas quem diz Que a gente se empolgou Conversando E esquecemos De Esquecemos De pegar e deixar A hashtag Mas agora tá aí Rapaziada Hashtag JD É isso então Rapaziada Eu sou Christian De ML Modding Espero vocês No próximo vídeo Ou live E eu Fui